Samba Samba, samba De janeiro Samba, samba Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! Samba de Janeiro! Samba! Samba de Janeiro! Samba de Janeiro! Samba de Janeiro! Samba! Samba de Janeiro! Samba! Samba de Janeiro! Samba de Janeiro! O que é isso?